É uma extensão da paisagem. Arte de rua. Está em todo lugar, mas muita gente nem enxerga. Você está dirigindo e você acaba não vendo essas coisas. Na maior capital do país virou negócio. Esse empresário criou um tour do grafite em São Paulo. O grafite hoje em São Paulo existe de um jeito que em outras partes do mundo você não encontra. A variedade, a influência, a qualidade mesmo do trabalho tornou a cena do grafite única em São Paulo. Um labirinto de muros coloridos, desenhos que conversam com os outros, integrados a quase qualquer coisa. Mudou muito a cara da cidade, porque São Paulo é tão carregado de coisa. Virou uma galeria de arte a céu aberto, é lindo. Quem vê de fora se impressiona. É grande, é positivo, a energia de aqui é diferente. Ele é de Londres, uma das cidades que lançou o grafite para o mundo. Acha que o trabalho daqui é melhor. O Museu de Vanguarda da Inglaterra aprecia tanto o talento nacional que convidou brasileiros a colorir a fachada lá. Em 2007, a turma daqui foi para a Escócia. Missão, redecorar um castelo medieval. O grafiteiro que adotou o nome de Nunca foi um dos responsáveis. Mas para ele, o bom mesmo é a rua. Eu não conheço nenhum outro tipo de arte que esteja tão próxima das pessoas, que tome as pessoas de surpresa. Zezão pensa o mesmo. Escolhe lugares feios até bueiros. Sente prazer em democratizar a beleza. Você pintar num lugar onde mora uma pessoa de rua, eu me sinto como se eu estivesse dando um presente para essa pessoa. E deixar essa pessoa um pouco feliz, deixar essa cidade um pouco menos feia com a arte. Mas todo mundo já quer um pouco da rua dentro de casa. E as galerias se apressaram. Abriu um espaço diferente, eu acho. Inclusive para os artistas, para os próprios grafiteiros, serem bem valorizados e reconhecidos como próprios artistas. Do museu a céu aberto, as pessoas podem levar foto. E ajudam a espalhar a fama da arte de rua brasileira pelo mundo. Como essa família da África do Sul. Muito bem bonito. Tchau, tchau